Olha só, gente, na volta às aulas aqui em Florianópolis, aconteceu mais uma fase do programa Reolio. O programa é realizado pela Associação Empresarial aqui da nossa capital, a CIF. Os alunos já receberam até premiação. Agora a gente vai acompanhar na reportagem, na série Pulsar e Prosperar Floripa. Rodou! Depois de muita palestra online durante a pandemia, a cerimônia dessa vez é de premiação e presencial, com direito a música, informação e reconhecimento. O computador é uma forma de agradecer pelo segundo lugar na gincana do programa Reolio, realizada pela Associação Empresarial de Florianópolis. Mas para essa garotada, o maior prêmio é... A sensação que você está fazendo certo, que não está poluindo e tal. A Sofia aprendeu direitinho. Coloca o óleo numa garrafa e leva para um centro de coleta de óleo, que é melhor. Mas não pode jogar nem um pouquinho de óleo na pia, gente? Não pode. Por quê? Porque senão vai contaminar os oceanos e os peixes vão morrer. Não, porque ele espalha muito fácil na água toda. Mas por quê? Porque a gente precisa cuidar da nossa natureza. E tudo isso eles aprenderam ali mesmo. A escola é um dos pontos de coleta de óleo de cozinha e parceira do programa Reciclar e Educar, uma proposta educacional de conscientização de crianças e adolescentes a partir de palestras. É um trabalho de minhoquinha e que vem dando muitos resultados. Ao longo desse todo período, a gente começou a ver que a criança passou, Tatiana, a ser um agente multiplicador dessa consciência. Muitos pais até às vezes vinham falar comigo, Olha, Falcão, meu filho chegou em casa e começou a me cobrar óleo. Óleo tem que colocar numa garrafa PET para levar num ponto de entrega voluntário. Eu saí falando para todo mundo que não pode jogar óleo na pia. A Maria é a responsável pelos projetos ambientais da escola e faz deste espaço ao ar livre em sua sala de aula. O projeto Reolho se encaixa perfeitamente na nossa proposta. Por quê? Porque nós já fazemos, por exemplo, o trabalho com a horta orgânica, temos o minhocário, que a gente também aproveita os orgânicos, temos a campanha de coleta de tampinhas PET, lacres, pilhas, e temos o viveiro de mudas, que a gente produz mudas e as famílias levam para casa. Então o Reolho é mais um programa que vem a brilhantar esse slogan, que é o conhecimento junto à natureza. A criançada aproveita tudo que o programa oferece, mas a atividade que mais envolve a comunidade é a gincana. Durante um mês, a escola conquistou o segundo lugar, coletando mais de 500 litros de óleo. A Laurinha foi destaque na turma dela, mobilizou a vizinhança e a família. E onde foi que você conseguiu uma quantidade maior de óleo? No mercado. No mercado? Mas você comprou não, né? Olho usado. Não, olho usado. Olho usado. Na cozinha do mercado foi? É. No mercado que meu pai trabalha lá. A Laura tem mesmo razão. Dos 30 mil litros de óleo que são recolhidos em Florianópolis, o comércio é responsável por cerca de 80%. Aqui neste restaurante são 50 litros a cada 20 dias só dessas duas fritadeiras. Aqui também se recolhe os rejeitos da chapa. O chef transfere a gordura para um recipiente e depois despeja neste barril, que é coletado por uma empresa parceira da CIF, especializada no recolhimento e reciclagem de óleos vegetais. Para o Edson, que é proprietário, é uma parceria que vale muito a pena. Primeiro porque tu recebe um valor, em primeiro lugar. Segundo, tu não está poluindo nada. Você simplesmente pelo fato de que está fazendo a coisa certa, de não poluir o seu redor e também está contribuindo com a comunidade. Porque quando a comunidade descobre que o restaurante faz parte do reólio, ela começa a trazer produto de casa. Ele trabalha com o restaurante há três décadas. Lembra das dificuldades do início. Antigamente, há 25, 28 anos atrás, realmente era deficitário, muito deficitário. Não tinha onde colocar o óleo de cozinha dos restaurantes. E vibra com as conquistas e os avanços do programa Reolio. A vantagem é a seriedade do trabalho. Continuidade, seriedade. Apareciam várias empresas que de repente sumiam. E hoje não. Hoje o Reolio tem um aplicativo, ele comunica com você. É muito correto o trabalho deles.